As contas de luz para consumidores de baixa tensão devem sofrer um reajuste menor em 2019. Pelo menos é o que aponta o levantamento feito pela empresa TR Soluções, especializado em tarifas de distribuição de energia elétrica. Segundo as informações publicadas pela empresa, alguns fatores devem influenciar nesse reajuste mais amigável ao bolso dos consumidores. Entre eles, o término do pagamento de consumidores de parte dos empréstimos feitos às distribuidoras para cobrir os gastos das empresas. Outro ponto que, segundo a TR Soluções, irá ajudar nessa mudança é a redução nos custos de geração de energia comparando com 2017. Nesse período, os custos que não foram pagos com o recurso das bandeiras tarifárias foram antecipados pelas empresas responsáveis pela distribuição. Segundo as informações, a média brasileira dos reajustes fica em 0,38%. A região norte é a que deve ter a maior queda no preço, com um reajuste negativo de 5,03%. Em contrapartida, o nordeste deve sofrer com um aumento de 3,09%. No centro-oeste, um reajuste de 2,13%, enquanto no sudeste será de 0,94%. No sul, a previsão é de que haja uma retração de 2,58%. A publicação ainda destaca que, em 2018, a variação média das tarifas foi de um aumento de 15% no comparativo com 2017. Reportagem Rafael Costa.